Mercadão Motoshop, feliz 2015 pra você, 2014 já passou e as promoções continuam aqui no Mercadão Motoshop o menor preço em peça nacional, importada e original é aqui no Mercadão Motoshop não perca tempo, Avenida Tancredo Neves, depois do Galpão da Mobília você encontra Mercadão Motoshop aqui você compra sua peça, vai ao lado, tem oficina, já troca, sai com sua moto nova mas só que hoje o Mercadão Motoshop, além dessas peças com preços baratíssimos o menor preço do mercado, o menor preço quando se fala em peça para moto em Pontes Lacerda o Mercadão Motoshop pensou em você, atenção hein, caiu o preço, revisão da sua moto por apenas R$ 39,90 traga sua moto para o Mercadão Motoshop e faça a revisão dela por apenas R$ 39,90 mas Jonathan, nesses R$ 39,90 o que é que eu posso fazer na minha moto? lubrificação de cabos e comando, limpeza de carburador, regulagem de válvula, limpeza do filtro do IA, regulagem de freio tem mais, tem mais pra você, tem calibragem dos freios, calibragem de pneus, reaperto de parafusos em geral verificação da parte elétrica, verificação da suspensão, troca de óleo, verificação de luzes do farol, pisca, luz de freio e painel quer mais? só você vindo aqui no Mercadão Motoshop e Avenida Tancredo Neves, depois do Galpão da Mobília revisão, sua moto zeradíssima por apenas R$ 39,90 é só no Mercadão Motoshop, aproveite de vida em até 3 vezes no cartão de crédito só o meu amigo Anderson, o Emerson ZV, a família, toda a equipe pode fazer isso por você Mercadão Motoshop, traga sua moto, revisão por apenas R$ 39,90 venha pra cá!